Mas eu gostei desse jeito. Eu disse, estou... Essa parte aqui de cima já está ok. A gente sofre pra deixar os nossos cílios grandes. Enquanto tem meninos que nascem com cílio, quase tamanho da testa. Eu não gostei do batom vermelho. Ficou bom. Só sei que a vida... Eu vou passar o Natal com uma blusa vermelha, um topo vermelho. E aí, galera? Hoje a gente vai fazer um Get Ready For Me para o Natal. Eu acabei de finalizar meu cabelo. Enquanto a gente vai se maquiando, ele vai secando. Aí no final eu mostro pra vocês o resultado. Bom, eu vou começar a passar tônico no meu rosto. Pra dar uma limpadinha nele. Gente, no ano novo eu vou fazer também um Get Ready For Me. Mas... Mas... Eu... Assim... Esses negócios de... Ai, se você usar tal cor, você vai ter tal coisa na sua vida o ano. Eu não acredito. Pra mim isso é superstição. Mas tá todo mundo, tipo... Falando pra mim... Não ir com a cor que eu vou. Eu tô assim... Gente, nada a ver. Mas se meu ano for ruim, eu vou muito culpar a cor que eu passei o ano. Mas não, gente. Dei a superstição. Eu vou passar de preto. Mas tem justificativa. Eu não vou passar, tipo, pra ser... Uau. A contra. Todo mundo de branco ou de preto. Não é por isso. É porque eu comprei um vestido pra usar numa formatura. Só que ele chegou depois da formatura. Aí não vai ter trocazinha pra usar. E o vestido é, tipo, todo chique, assim, sabe? O ano novo vai ser a única espazião chique pra usar. No caso. Enfim. Alexa, tô cacertanejou. Esse creme da Indy. Eu vou deixar na descrição o link dos produtinhos que eu tô usando. Pra caso vocês queiram comprar. A iluminação mudou. Mas eu gostei desse jeito. Tá estourado, não tá? Vamos passar agora pro outro celular. Vamos passar agora vitamina C. Gente, eu ganhei do meu pai uma coleção de pincel. Eu vou levar esses quatro aqui lá pra casa dele. O resto eu guardei. Eu não vou mostrar porque tá em cima do cora-roupa aqui. Mas olha só que bonitinho. Agora, gente, eu vou passar corretivo. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de passar base. Por isso que eu só uso corretivo. Aí eu passo, tipo, aqui. Às vezes eu passo aqui, assim, perto da sobrancelha. Aqui, assim. Mas é, só isso. Eu acho que base deixa muito pesado meu rosto. Agora eu vou fazer o contorno. Agora, galera, eu vou passar por pó. Galera, eu vou passar o Natal com uma blusa vermelha. Um top vermelho. E uma calça preta. Eu até pedi a minha irmã emprestar de uma saia. Só que ela não quis me emprestar. Felizmente. Mas eu vou... Ficar de calça. E eu vou botê-los. Porque a unha do meu pé tá muito feia. E eu não vou me humilhar ao ponto de usar um chinelo, um Natal. Mas de tarde eu coloco. Agora a gente vai passar rímel. Eu vou usar esse daqui. Da Marchette. Gente, eu não entendo. Tipo assim, a gente sofre pra deixar os nossos cílios grandes. Enquanto tem meninos que nascem com cílio quase tamanho da testa. Tipo, juro. Eles nem devem saber o nome desse cabelinho que tem nos olhos. E esse é maior do que os nossos. Decadente. Nossa, citaça. Já tá chegando gente aqui. Meu Deus do céu. Agora eu vou espalhar o pó. Essa parte aqui de cima já está ok. Agora a gente vai passar blush. Só pra fingir que a gente tenha uma marquinha de sol. Não vai parecer que a gente é desnutrida. Sem vitamina. Gente, ela fica assim. Ela fala? Ela fala que é pra ratar. Por que? Essa fica assim. Aí eu saí aqui. Se eu tinha achado ele. E eu posto no ar. Gente, tá quase finalizando. Porque eu vou conversar pra vocês a roupa que eu vou usar. Eu vou passar um batom vermelho. Só que eu não sei se vai ficar bom. Porque eu não gosto de passar batom. Principalmente vermelho. Gente, nunca vão na da sua dentista, tá? Nem sei se ela vê meus vídeos. Porque eu tava na dúvida da borrachinha pra escolher, né? E é final do ano. Aí eu fui lá e falou pra eu colocar um azul. O que que azul tem a ver com azul? Gente, azul. Eu tô parecendo... Sabe aqueles mandrake? Sabe aqueles mandrake da cabelo roxo? Com aquelas luzes de palhaço. Eles que devem usar, sei lá, aparelho azul. Olha aqui. Nada a ver. Eu queria pôr preto ou cinza. Então assim, você só vai pôr essas cores? Aí eu falei assim, ó, qual que você acha que eu ponho? Ah, se fosse você colocar um azul bebê. Vai ficar lindo. Tá. Eu não gostei do batom vermelho. Ficou bom. Tá passando muito brilho na ponta do nariz, tá, não? Muito? Ah, oi. É que eu não espalhei. Galera, eu vou mostrar pra vocês agora o look que eu vou usar. Gente, eu vou usar esse cropped aqui. E eu vou usar essa calça aqui. Eu queria não usar calça, mas... Não, não, não... Ai. É isso, eu vou trocar e já volto. Pronto. Quatro. É, meu? Que lindo. Gente. Gente. É o mais fácil. Eu vou aberto, pudim. Parabéns. Gente, eu troquei a calça. A minha irmã resolveu ser gentil e emprestar o short dela. Eu tô com o short, pera. Deixa eu mostrar melhor. É. É. Eu tô com o short. Eu tô com o short. Eu tô com o short. Aí eu tô com o short. Eu tô com oony. Obrigado.